Com sua exuberância e a força de sua comunidade, vem aí a campeoníssima do Carnaval de 2011, a Beija-Flor de Nilópolis. Canta, Neguinho da Beija-Flor, só se for agora. 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 Canta, Neguinho da Beija-Flor. Canta, Neguinho da Beija-Flor, só se for agora. 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 Canta, Neguinho da Beija-Flor. Canta, Neguinho da Beija-Flor, só se for agora. 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 E é o livro da Tijuca. Desembarca na avenida para coroar o rei Luiz do Cefão. Vem aí, Bruno Rivas! E está presente a nação tijucana! Alô, Borão, entra em cena de Juca! A minha emoção vai te convidar, canta de Juca! Vem comemorar, em terra tão branca Enquanto o pavão vai voar o rei Luiz do Cefão! Vem comemorar, sol e meu olhar Brilhão em terra distante! Ai, que visão imprante! O Cefão é o rei Luiz do Cefão! E no tempero da feira O barro, o mestre, a criação! Montacaru, a flor do cangaço Tem chote, menina, que se arrasta a pé Ô, meu padinho, santo abençoado É promessa, eu pago, me guia na fé Montacaru, a flor do cangaço Tem chote, menina, que se arrasta a pé Corromou, meu padinho, santo abençoado É promessa, eu pago, me guia na fé E em cada, em cada estação Atriz de marquina Eu vivo pra mim, vida serena A imagem do Chico espantei o mal Portanto, por glória, raiz cultural Simbora, que a noite já vem Saudades do meu, só João Respeitado é o januário Seus olhos passam, de ouço de sol Numa serenata, um pênis vou plantar No meu pé de seda, festejo ao mar Te julgar, anuncio arado, anuncio arado Na carrua, se dá por virar Hoje tem coração, a minha emoção Vai te convidar, nada de julgar Vem comemorar, em terra pra branca Encontra o barbão, pra voar No meio do sertão, a minha emoção Vai te convidar, nada de julgar Vem comemorar, em terra pra branca Encontra o barbão, pra voar Vem comemorar, em terra pra branca Encontra o barbão, pra voar Encontra o barbão, pra voar Numa serenata, uma palca Encontra o barbão, pra voar Numa serenata, essa реaleza encantada Com as belezas do sertão Fui aqui na espeira e no terceiro da feira O barro, o mestre, a criação Ô gacaru, ator do cangaço Em chote, menina, nesse arrasta pé Ô meu vadim, santo abençoado É, não é, sentado, me guia mais Ô gacaru, ator do cangaço Em chote, menina, nesse arrasta pé Ô meu vadim, santo abençoado É, não é, sentado, me guia na fé Em clara estação, atriz de partida Eu vi no caminho, vinha semelhina A barriga do Chico, espantei o mal Contando folclore, a ex-cultural Se for agora, se for agora, que a noite já vem Saudades do meu, sou o João Respeita, velho, januário Seus dois braços, de ouro e sol Numa serenata, tem risco pra cá O meu pé de seda, vem ser de um mar A minha emoção, a minha emoção Vai te convidar, tenta te chocar Vem comemorar, em terras da branca Encontrou o pavão Pra coroar, o rei do sertão É assim que se faz, puramente, na São Tijucano E a Estação Primeira de Mangueira Vai festejar os 50 anos do Cacique de Ramos Com Luizito, Zé Paulo e Ciganerei Ei, 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 ei Na palma da mão, na palma da mão Na palma da mão, né? Na palma da mão, na palma da mão Muita calma nessa hora Na palma da mão, na palma da mão Vem festejar, na palma da mão Eu sou o samba, a voz do morro Não dá pra conter, tamanha emoção Cacique de Mangueira num só coração Vem festejar, na palma da mão Eu sou o samba, a voz do morro Não dá pra conter, tamanha emoção Cacique de Mangueira num só coração Salve a tribo dos pambas Onde o simples verso se torna canção Salve o novo palácio do samba O doce refúgio pra inspiração Debaixo da tamarineira O achose guerreiro me fez recordar Um lugar, meu berço no novo lar Seguindo com os pés no chão Raiz que se tornou religião Da boemia dos antigos carnavais Não esquecerei jamais Não esquecerei jamais De um batuque, quero sambar Me leva a sua mão Faz festa Esqueçador da vida Oh, cacique ando na avenida Ver o bafo da onça Ver o bafo da onça O povo não perde o prazer de cantar Com todo o universo minha voz evoou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Vem festejar Vem festejar Na palma da mão Eu sou o samba A voz do morro Não dá pra conter Tamanha emoção Cacique e mangueira No seu coração Firma na palma da mão Vem festejar Na palma da mão Eu sou o samba A voz do morro Não dá pra conter Tamanha emoção Cacique e mangueira No seu coração É festa, mangueira! Salve a tribo dos pambas Onde um simples verso Se torna canção Salve o louco Palácio no samba Salve, salve! Se refugio Pra inspiração De baixo De baixo Da tarra lideira Oh, só se guerreiro Me fez rebotar O lugar Meu beijo No novo lar Sem pinto Com os pés no chão Raiz que se tornou religião Da polêmia Dos antigos carnavais Não esquecerei jamais Que o pato Que o samba Me leva A sua culpa Espresta Esqueça a dor Da vida Oh, cacique e ando Na avenida Viva o pato Que o samba Me leva A sua culpa Espresta Esqueça a dor Da vida Oh, cacique e ando Na avenida Sim, vi o bloco passando O nome rezando E o morro a cantar Sim, era um nó E o morro a cantar Ver o pato da onça A testemunha Chora Chegou a hora Eu não vou brigar A minha missão É esse popular Mas eu em mundo digital Sou imortal E vou dizer Atualizar Não é morrer Banqueira Muito obrigado A verdade Vez o meu sonho Acontecer Muito obrigado O povo não perde O prazer de cantar O todo universo E a voz é louco Vem ver de quem pode chegar Quando a gente chegou Vem, 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 vem Vem festejar Vem festejar Com a situação Vem, 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 vem Eu sou samba A voz do ovo Não dá pra conter Tamanha revolução Cacique e mangueira Num só coração Vem festejar Na palma da mão Eu sou samba A voz do ovo Não dá pra conter Tamanha revolução Cacique e mangueira Num só coração Canta a ponte Na sua maneira Vem festejar Na palma da mão Eu sou samba A voz do ovo Não dá pra conter Tamanha revolução Cacique e mangueira Num só coração É tudo, manê E a Unidos de Vila Isabel Traz Angola Para Marquês de Sapucaí Num grande carnaval Interprete Tinga Solta o bicho Alô comunidade Canta 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 Vila Canta Corada 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 Canta Vivo o povo de Angola E o negro rei Lima Li Sendo a clara Queu sanfよ de cá Já clareou O dia de paz E pareço o ar O canto livre Nos meus tambores, o sonho vive sem batalhar Que é o sonho de carro, que variou O dia de paz vai atuar Um canto livre, nos meus tambores O sonho vive a vila, vila, ó minha fila Atuar, sem negra votação Somos a pura raiz do samba Bate meu peito, a tua pulsação E fofóra outra vez que soma E segue na missão Campo africano, ecoando, solo verde e selo Na cor da velha, o dedo Os outros que valem, pra quem é de lá ouro Olha o orgulho, chama pra lutar Quem é chica é Marcelo Amar Vem ter a lua que manda anunciar Vem na chica é Matanga E agradecendo que sua terra é seu altar Somos, somos, cultura queimada Navio negreiro, correntistas de tradição Pelos do sangue, tão bola Correndo na veia, luz de libertação A sarda de ancestrais Que por aqui perpetuou A fé, os rituais Um elo de amor Pelos terreiros Pelos tempos da luteira Na cistamba Passa o corpo de um joelhinho Te acerar o valor Nos braços de violões E cavarinhos a tocar Nesse porteiro A dança verdadeira A nossa vila A dança do carinho Vem com o povo de Angorra E o negro vem a partir Sem pra de lá Sem pra de lá Que eu samba de cá Já pariu O dia de paz Pra ressoar O canto livre Nos meus tambores O sorris Sem pra de lá Que eu samba de cá Já pariu O dia de paz Pra ressoar O canto livre Nos meus tambores O sonho vive a vila Vida Homem é vila A tua alma Termina com a canção Somos a cura Somos a cura E o samba Bate no peito A tua pulsação Que vovora outra vez Que zoa Que serve para a missão Tá boa ficando Evoando o solo Um feiticeiro Na corrente O medo Que vovora só as cidadãs Da quem rete da ouro Nossa amor O orgulho Chama pra fugir Vem a chica 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 Te apiar com amor, nos braços de violões E cavalinhos a tocar Nesse momento, a reação é a verdadeira A nossa vida vai até se torna aqui Com o que agora, e o negro beija E o seu celular, e o seu de cá Já caiu, o dia já vai suar O canto livre, nos meus amores O sonho que me afirma E o seu celular, e o seu de cá Já caiu, o dia já vai suar O canto livre, nos meus amores O sonho que me afirma O Acadêmicos do Salgueiro apresenta o Cordel Branco Encarnado Intérpretes Quinho, Serginho do Porto e Leonardo Bessa Salgueiro é amor, que mora no peito Com todo respeito, o rei da folia Eu sou o Cordel Branco Encarnado Enganado, enganado, pra deixar na academia Salgueiro é amor, que mora no peito Com todo respeito, o rei da folia Eu sou o Cordel Branco Encarnado Enganado, pra deixar na academia Eu sou o Cordel Branco Encarnado Eu sou o Cordel Branco Encarnado E a Branco Encarnado A minha pia eu fiz de longe pros aldeiros Eu sou o Cordel Branco Encarnado Viagem na barca A ave encantada Amor de verde na lenda Mistério pairando no ar Cabra macho, justiceiro Virculino, é um avião Salve Antônio, conselheiro O profeta do sertão Cabra macho, justiceiro Virculino, é um avião Salve Antônio, conselheiro O profeta do sertão Leonardo Pensa Vá de retro, sai a assombração Volta pra ilusão do além No repente do verso O bicho perfecho Não pega ninguém O meu batinho Veia me abençoar É sempre é forte Vê, acompanha o patal É no chão No chão No chão No chão É cartabão É cartabão Salve Antônio, conselheiro Os profeta do sertão É sua voz e linha de colosão Não se aquece não Salve Antônio, conselheiro Amor Que mora no peito Com todo o respeito O rei da folia Eu sou o cordel Prego e enganar Nanaco, nanaco Travessar na academia Salve Antônio, conselheiro Amor Que mora no peito Com todo o respeito O rei da folia Eu sou o cordel Prego e enganar Nanaco, nanaco Travessar na academia Eu sou o cordel Sou louco Eu pego a peste O minha filha Eu fiz de longe Com o coqueiro Que mora no peito Em calma Azeite da fé A linha de beijo E a terra Azeite da fé Na terra A vi Ai meu Deus Eu vi O meu reinado Que fugia Qual foi o leitinho Mas nunca que me chamaria Os louco O liberador Que conquistou O povo A ser popular E a gente Viagem Na rata A ave Encantada Amor de vencer na meta O cheiro Vai direto, sai a soltação Foda pra ilusão do arém O que tem feito o tempo, isso que eu quero Não perca ninguém O meu vadio vem a minha pessoa O que você pode ver se não vai me apartar Eu não chegar ao céu, o sonho divinal É carnaval, é carnaval Sabendo, seu provador e seu pai Viva o presidente, agora se chama de golação Não se aperte, não Sabendo, seu provador e seu pai Sou todo o respeito, fui honra a sumir Eu sou todo o céu, eu vou enganar Você mora, comandante Sabendo, seu provador e seu pai Sou todo o respeito, fui honra a sumir Eu sou todo o céu, eu vou enganar Eu sou todo o céu, eu vou enganar Sabendo, seu provador e seu pai Salveiro é amor, que mora no peito Eu sou todo o céu, eu vou enganar Eu sou todo o céu, eu vou enganar Sabendo, sabendo, sabendo na academia Eu sou todo o céu, eu vou enganar 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 Ave Bahia, Ave Bahia Sagrada Abençoada por Oxalá Uma beijosa esperança Descansa nos braços de Emanjá Menino amado Destino voltado de inspiração Iluminado Vestiu palavras de fascinação Olha o acarajé Quem vai ter temperado no axé E entender Quem tiver vai a fé Vai sim Abre caminhos na lavagem do confio Olha o acarajé Quem vai ter temperado no axé E entender Quem tiver vai a fé Vai sim Abre caminhos na lavagem do confio No rio O vento sofrou As letras em liberdade Joga a rede pescador O povo tem sede de felicidade A ferida embalar Histórias que falam de amor Demórias sobre o lúdico no ar O doce perfume da flor É Maria, é Maria Dos santos, encantos, magia A caô, caô, caô Pesejei Ora, iê, iê, o doce Tem festa no pelô Na ladeira capoeira mata o rio Sou inferatriz, com emoção Meu coração quero festejar Ao Mestre Escritor, um canto de amor Jorge Amado Saravá Vamo, Imperatriz! Vamo lá! Meu coração quero festejar Ao Mestre Escritor, um canto de amor Jorge Amado Saravá Ave Bahia! Ave Bahia Sagrada! Vamo lá! Pera a tu! Alegrinho, alegrinho! Uma fechando a esperança Descanso nos braços remansar Menino amado Destino portado de inspiração Iluminado Vícius, palavras de fascinação Olhe no ar, cara, zé! Vem vai querer! Vem terá uma fé E deidei, quem tem fé vai a fé Vai sim, abre caminho Na lavagem do meu fim Olha lá, Carragé Quem vai querer ter pedra de uma xé E deidei, quem tem fé vai a fé Vai sim, abre caminho Na lavagem do meu fim O vento sobrou A letra tem liberdade Jovem é de pescador O vento e o beijo de felicidade A perita e o amado Histórias que fazem amor Lembora e sou o mundo do ar O doce perfume a flor É farinha, é farinha Vamos lá, vamos lá A perita e a flor A perita e o amado A perita e a flor 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 A perita e a carboeira A mata-lui Sobre pela tristeza ou emoção, meu coração quer festejar. Ao mestre escritório, um bando de amor, nossa amada, o Saramã. Bateria, swing da Leopoldina, é salve Jorge Amado! A mostridade independente de Padre Miguel, nos mostra Portinari, rompendo a tela. Intérprete, Luizinho Andanças. Minha super direção de bateria! É por ti que a mocidade canta, portinari minha aquarela. Rompendo a tela, a realidade, nas cores da felicidade. É por ti que a mocidade canta, portinari minha aquarela. Rompendo a tela, a realidade, nas cores da felicidade. Eu guardei, eu guardei a madrida inspiração. É exaltar em sua arte, a brasilidade. Rompendo a tela, a realidade, nas cores da esquerda. Rompendo a tela, esperta, gênio pintor. Mostra seu talento, revela o dor. Deixa a estrela criar, faz o que bateu no seu eterno lar. Solto no céu, feito pipa voar. Quero te ver com um menino feliz. Quero te ver com um menino feliz. Tanta semente do sonho, em que te mate. Emoção, emoção, emoção. Me leva, livre de céu, a desvizar. Vou navegar, desabador, um errant sonhador. Emoção, emoção. Me leva, livre de céu, a desvizar. Vou navegar, desabador, um errant sonhador. Voar pelas asas de um anjo. No céu da zulejo, pedir proteção. Vida de um retirante, no sol escaldante. Que queima o seu sol. Noí os vencer, história de amor. E sua poesia em lápis de cor. Você que do morro fez vida real. Vintou nossos pares no lindo mural. Você retratando a alma, se fez literal. Meu samba, canta. Mensagens de guerra e paz. Seu nome será imortal em nosso canal. É por ti. É por ti que a mocidade canta. Vou te amar em minha florela. Rompendo a tela. Rompendo a tela. A realidade das cores da felicidade. É por ti. É por ti que a mocidade canta. Vou te amar em minha florela. Rompendo a tela. É por ti que a mocidade canta. Eu guardei. Eu guardei. Vim a minha estrela aqui! Rompendo a tela. Pra exaltar em sua arte. Na prazirida. Sua rejeição. Desperta! Desperta! Rompendo a gênio. Vou me arrumindo! Vamos juntos! Vamos juntos! Deixa a estrela guiar. Faz o rimamento. Seu externo ar. Solto no céu, solto no céu, tento de baboar Quero te ver com o menino feliz Tanta semente do sonho, entende, mas de emoção Me leva, me leva, me deixa de gel A quem quiser, a pegar, o escapador Um levante sonhador, emoção Me leva, me leva, me deixa de gel A quem quiser, a pegar, o escapador Um levante sonhador, voar pelas asas de um anjo O sangue é de proteção Cuidar de um retirante, o sol é saudável Minha velha paz, meu respeito Morir e vencer, história de amor Isso é poesia, sem lápis de cor Você que do povo fez vida real Então nossos pares unindo o mural Você retratando a alma, me fez que ser real Meu samba canta Minha velha paz, minha velha paz, meu sangue Que sangue, que sangue Eu vou vencer a emoção em nosso lugar É forte, 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 é forte Valeu, valeu, valeu Boa cidade independente De empate A Unidos do Porto da Pedra Vai mostrar da seiva materna Ao equilíbrio da vida Canta Vanderpires Bateria, ritmo, verões Alô, Porto da Pedra Alô, São Gonçalo Alô, Tigre Vamos lá A hora é esta E no ritmo do Tigre De São Gonçalo, alô, e meia Eu vou apaixonado Cada porção traz um cuidado especial Para o deleite, a emoção no carnaval Vendo o ritmo do Tigre De São Gonçalo, alô, e meia Eu vou apaixonado Cada porção traz um cuidado especial Para o deleite, a emoção no carnaval Poema, poema, poema Poema, a vida E ao seio jogando amor A ceiva materna Meu porto da pedra alimentou Era Cheira o caminho das estrelas Mãe, Mãe Loura Amamentou o vegetério Mistério No deserto da solidão O mercado ouviu a transformação Do leite em primeira iguaria Até se envolveu e foi saborear Na história humanidade que recortua A dar de bar Que fez o animal sagrado Fermentou Tua cura e saber Onde fica de prazer No calor dessa receita Deixa provar A combinação perfeita Ao paladar A receita é derivada Da mistura dos sabores É do mel que se adosa A magia dessas coisas Seguiu Seguiu O alimento vencendo batalhas Esse doce sabor pelo mundo Com o tempo comprando muralhas Brilhou A luz da civilização Pelos mares navegou Embalando a revolução Beleza O equilíbrio Sinta a luz e beleza No dia a dia O que me faz? Eu curte a leite E tem saúde muito mais Venho de um mundo tite De São Gonçalo Alimentado Eu vou Apaixonado Cada porção Traz um cuidado especial Para o deleite Para o deleite Para o deleite Para o deleite Eu mostro no caravalo Eu fiz um monte de De São Gonçalo Alimentas Eu vou Apaixonado Cada porção Traz um cuidado especial Para o deleite Para o deleite Eu mostro no caravalo Poema 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 A vida E ao seio Jogando o amor A ceiba Madeira Meu corpo da pedra Ela gera Espera Gera o caminho da estrela De São Gonçalo Ele lembrou a cura e sabendo Com a modificativa No calor dessa receita Deixa provar a combinação perfeita Ao paladar a essência delicada Da mistura dos sabores É o mesmo que se adota A magia dessas coisas No calor dessa receita Deixa provar a combinação perfeita Ao paladar a essência delicada Da mistura dos sabores É o mesmo que se adota A magia dessas coisas Seguiu O alimento vencendo batalhas E a luta do corpo Ao aberto do corpo E a luta do corpo E a luta civilização E os mares na repou Com a modificativa E a luta civilização Com a modificativa No dia a dia, minha paz É o direito, tem salão de Deus Vem no ritmo do tigre, de São Gonçalo alimenta Alimenta o seu povo, apaixonado Minha comunidade, um cuidado especial Para o direito, eu vou São Gonçalo Vem no ritmo do tigre, de São Gonçalo alimenta Alimenta o seu povo, apaixonado Cada moção é um cuidado especial Para o direito, eu vou ser emoção no carnaval Valeu! Ação Clemente vai contar uma grande aventura musical na ferida Vem aí, Igor Sorriso! Cinquenta anos, cinquenta anos! Obrigado, meu Deus! Minha escola é só felicidade Vem comigo, São Clemente! Tem um burro no pó, pó, pó Sem sassar e o duelo é o ó O burro de fora é pra tuar Bravo, ação Clemente vai passar Tem um burro no pó, pó, pó Sem sassar e o duelo é o ó Vamos lá, vamos lá! O burro de fora é pra tuar Bravo, ação Clemente vai passar Prepare, prepare o seu coração É pura emoção A sirene acabou de tocar Pula lá, a orquestra começou E ecoou o meu cantar O violino anuncia Vem viajar pra magia Do meu cabaré Com samba no pé Nem esse frio Hoje aplaudi Será que é só o meu? Sucesso aqui Vou eu Põe a máscara pra mim Aqui, pra mim Vem comigo, a hora é esta Não sei viver sem você És o artista, faz a nossa festa Põe a máscara pra mim Aqui, pra mim Vem comigo, a hora é esta Não sei viver sem você És o artista, faz a nossa festa De tudo, de tudo aconteceu Puxa que Paris é a avenida Hoje o malandro sou eu E a tristeza, feliz da vida Deu um susto, o fantasma sumiu Sou, sou, sou Ineverente Se o samba empolgou Virou carnaval Nossa aventura musical Noviça dançou Alçou na canção E conquistou meu coração Tem tudo, tudo, bobo, bobo Tem sim, tem sim Sem safari Tudo, tudo, bobo, 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 bobo Tem sim, tem sim, tem sim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Trava a sofrimento e vai passar Prepare o seu coração Prepare o seu coração É pura emoção É pura emoção Vem viajar na magia Do meu cabareto Com samba no pé Vem esse vídeo Hoje a maldiceira Que é sonho meu Sucesso aqui Vou eu Foi a máscara pra mim Pra mim, pra mim Vem comigo a Orença Não sei viver Não sei dizer sem você É sua fita, faz a nossa festa Foi a máscara pra mim Pra mim, pra mim Vem comigo a Orença Vem a minha bateria Não sei viver Eu sou você Que show, que show É sua fita, faz a nossa festa De tudo, de tudo aconteceu Puxa que Paris é avenida Hoje o malandro sou eu E a tristeza, feliz na vida Deu um susto fantasma sumiu Eu sou indeterente E o São Clemente Vem comigo a minha escola Com a sabedura musical Oviça dançou Ao som da canção E conquistou o meu amor É o burbu do bom Sem passarinho É o bom Parabéns, São Clemente Para, é da doar Pra, é o São Clemente Para passar É o burbu do bom Tem-se, tem-se, tem-se Pensa sair do duelo O burbu do bom É o burbu do bom É a da doar Pra, é a doar Pra, é o São Clemente Vai passar Parabéns, São Clemente Acadêmicos do Grande Rio Traz como arredo Eu acredito em você E você Quem canta é Vantuir Toca, toca, toca Invocada Que bateria É show, é show Diretamente de Tuque de Caxias Alô Grande Rio Dá um show, bateria Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Eu acredito em você Pro desafio E abro meu coração Cantando a minha emoção Superação é o Carnaval da Grande Rio Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Eu acredito em você Pro desafio E abro meu coração Cantando a minha emoção Superação é o Carnaval da Grande Rio Vai a luz A luz que vem do céu Brilhou no meu olhar Trazendo a esperança Que os anjos Vem anunciar Lutar sem desistir Vai-se, vai-se, vai-se Eu encontrei na fé A força pra vencer A felicidade Mandou avisar É preciso superar Derrubar um gigante Eu vou É lição de coragem E amor Eu sou guerreiro Que vem Vou caminhar A minha história Vai te emocionar Derrubar um gigante Eu vou É lição de coragem E amor Eu sou guerreiro Que vem Vou caminhar A minha história Vai te emocionar A arte de viver É aprender No dia a dia Usando a imaginação A outra melodia Quando você enxergar Sei que meu coração Vai me guiar Eu sigo em frente Sem desanimar Tem parentes De um grande festival Acreditar E pra sonhar Não há limitações A honra de me Traz a solução Se tem a sua mão Por liberdade Sou brasileiro Mandei a tristeza Embora Eu tô sentindo Que chegou a passar Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Eu acredito em você É um desafio Eu também E abre o meu coração Cantando a minha emoção A superação Tá na roda comigo Quem me viu chorar Vai me ver sorrir Com certeza Eu acredito em você É um desafio Eu também E abre o meu coração Cantando a minha emoção Superação É um carnaval E foi a luz A luz A luz que fez o céu Virou Virou o meu olhar Trazendo o quê? Trazendo a esperança E os anjos Vem anunciar Muita luta Sem desistir Tá em desaginar Eu encontrei Eu encontrei na fé A força pra vender A felicidade A felicidade Mandou avisar É perdido Eu sou o que Derrubar nos enganos Eu vou É lição de coragem Eu sou o guerreiro Vou aliançar A vitória vai ser doce Derrubar nos enganos Eu também vou É lição de coragem E amor Eu sou o guerreiro Vem, vou caminhar A vitória vai te enganar A arte A arte de viver É aprender É da minha, Beraguá O dia a dia Usando a imaginação Ao sol da filosofia Eu posso enxergar Sei que meu coração Eu sigo em frente Com as minhas baianas A minha comunidade Alô, Mania! Eu tenho que fazer um festival Acreditar Que pra sonhar não Vale me chora A vontade de me abraçar o coração Me dê a sua mão Com liberdade Sou brasileiro A meia que você se enrola É da minha vida Que chegou a passar E me viu chorar Vai me ver chorar Eu acredito em você Eu acredito em você E você? Eu abro meu coração Canta na minha emoção Superação Alô, Mania! Chegou a nossa hora Vai me ver chorar Eu acredito em você Eu abro meu coração Canta na minha emoção Superação Eu quero a passar Eu abro meu coração Amor Eu acredito em você E você? A força está dentro de nós A Portela traz a Bahia E o povo cantando É com você, Jusinha! É do começo! Aí Oswaldo Cruz e Madureira! Alô, família azul e branco! Vai lá, vai lá, vai lá Eu venho estender o nosso manto Aos meus altos do samba Que são orixás Madureira sobe o pelo Tem capoeira Na batida do tambor Samba, ioiô Olha o toque de odo Lá na ribeira A Bahia me chamou Madureira sobe o pelo Tem capoeira Na batida do tambor Samba, ioiô Olha o toque de odo Lá na ribeira A Bahia me chamou Meu rei! Meu rei! Senhor do bom fim, alumina Os caminhos da Portela Que eu guardo no meu patoar Eu vim na proteção dos meus dias Vou para quem quer a Bahia Cheguei, eu cheguei pra festejar Deixa eu arrumar Nos altares e terreiros Seja ou com água de cheiro Vou jogar florego no mar No mar Procissão dos navegantes Eu também sou almirante De Nossa Senhora Iemanjá No mar Procissão dos navegantes Eu também sou almirante De Nossa Senhora Iemanjá Como o longa Bato, bato, bamu É o novo barra voando Vem chegando os maduqueiros Desce a ladeira voando Capa, bato, capa, comeu Eu grito, amor Onde o som do que rouba Chegou Iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia E as peças de voais, vestido de azul e branco Eu venho estender o nosso mundo Aos meus santos do Sama, que são orixás A doreira sobe o pelo, tem capoeira Na batida do tambor, só vai Olha o toque de um lobo, lá na ribeira A baía me chamou, chamou A doreira sobe o pelo, tem capoeira Na batida do tambor, só vai Olha o toque de um lobo, lá na ribeira A baía me chamou, meu rei Senhor do ronquinha, o ronquinha Chaminha, o ronquinha Eu parto no meu patoar Eu vim na proteção dos meus filhos Para que ter a baía Cheguei! 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 Chegueio a luva de esquina O meu presidente Marcove Reading morre Mi way tal Que Vie För Vem chegando os batonheiros Foi a bateria, a batucada começou Eu vim pra rua, onde o samba de roda chegou Iaiá, que saia o relobe e senti Falta o tempero na festa, o que eu parai, entendi Iaiá, que saia o relobe e senti Falta o tempero na festa, o que eu parai, entendi A tela cheia de cantos, a glória e a maia em seu campo Com dez das regras virtuais, vestido de azul e branco Eu venho estender o nosso mundo, aos meus sapos de samba E saia o rei chá, a moreira sobe o pelo e fica a poeira Na batida do fulmão, saia o pai, oi, oi Falta o toque de ol crypto, lá na ribeira A Bahia lhe chamou, chamou, chamou Antônio Reina sobe o pelo e fica a poeira Na batida do fulmão, saia o pai, oi, oi, oi Falta o toque de ol crypto, lá na ribeira A Bahia lhe chamou, chamou, chamou Caldureira sobe o pelo e fica a poeira Na batida do fulmão, saia o pai, oi, oi, oi A união da ilha do governador fará uma grande viagem de Londres ao Rio. Vem aí, Ito Melodia! Caramba! Bateria a 40 graus! Que show! Que show! Rio! Alô, União da Ilha! Escola do meu coração de vocês! Rio! 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 Caramba! Caramba! A minha ilha é ouro e prata Tem um bronze e cabulada Cantado ali! Cantado ali! Pegue as broca Com a cidade ainda mais maravilhosa Uma história! Uma história vou contar Tem lembras, mitos e magia Era uma ilha Onde o povo valente vivia E o grande ferro conquistou E o grande ferro conquistou Virou cidade das realezas O bem-unido e seus heróis Pegue as armas, diz a voz Do sangue do guerreiro Os bravos vão olhar Cruzar fronteiras Com sua fé Estampada na bandeira Vou botar no inglês Cabeloada Misturar Já vou gastar essa Se eu não sei Essa questão Tem choro e griso Nesse palco de um céu Vou botar no inglês Cabeloada Misturar Já vou gastar essa Se eu não sei Essa questão Tem choro e griso Nesse palco de um céu Vão dominar O mar O mar E grandes tesouros Guiados pelos olhos da ciência Lindos contos vão dominar A luz do cinema É a arte a brilhar Olha, bicho, paz e amor Vim, ou Marquinhos, samba, cor Vim, ou Na minha terra É o rei da fria Futebol que contagia É a vitória Um momento de final A cega chama Pela paz Vim, ou A minha ilha A minha ilha É ouro e prata Tem um bronze E a boata Canta meu rio Reganço e frota Com a cidade ainda mais Maravilhosa A minha ilha A minha ilha É ouro e prata Tem um bronze E a boata Canta meu rio Reganço e frota Com a cidade ainda mais Maravilhosa Uma história Uma história Uma história vou contar Da Irlanda Tem lenda As mitos e magia Era uma ilha Onde o povo valente vivia E o grande império E o grande império conquistou Virou cidade Da realeza O reino unido E seus heróis Reganço e regista A voz E o santo guerreiro São jovens O grande império O grande império Brutando terra Com o seu pé Estampada na boca Orgordão 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 A minha ilha é a minha ilha 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 Vitor, eu nascer no meu coração Com toda agulha vou me apresentar A galeria Jacaré Paguai Esse dom, esse dom Que faz um artista imortal É luz do céu para pintar A renascer no carnaval O quais buscar em cada coro infinito Acreditava no meu grito E meu fora na inspiração Quem faz mais arte de mil O imenso caminho, presente de mão Contraste que se me plantiu O universo artista, outra direção As cores de sua aquarela Valores ficando na tela Aquele abraço desenhar Tira o compasso, eu quero a gente A paz das cores de sua aquarela Valores ficando na tela Aquele abraço desenhar Tira o compasso, eu quero a gente A gente se lembrar de sensibilidade Sensibilidade, top e arte Ao mundo espanhol Sorrir a brilhar Dará para aquela emoção que sempre Eu sei que a arte vai ganhar Tal por as telas da cidade No alto, no ovo, o dedo Atraça o gênio, já se repita Nesta cidade, mulher que vê se quer saudade Até nos venimos assim Teremos um sonho, a liberdade da dor e ser fim Pintor da alegria, a dor da emoção 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 É o uso seu para gritar A quem recebe o carnaval O faz buscar Em cada coro infinito Acredita no meu oído Que Deus mora na inspiração Em páginas, arte que riu O imenso cabel, presente de pão O trate que se refletiu O imenso do artista Outra direita Nas cores, nas cores De sua aquarela Valores, brincando na tela Aquele abraço, o T.T.A. O que não compara O que não compara Nas cores, nas cores De sua aquarela Valores, brincando na tela Aquele abraço, o T.T.A. O que não compara Eu tenho uma sensibilidade Sensibilidade Com o piarte, no antigo estalil O sorrir é brilhar Para o papel, a emoção de ser Eu sei que a hora de ir Que vai virar A voz, pelas vacidades O ovo, o ovo, o rei me tocou Abra o almeio, não te invita Esta vida é o que é que desci, dessa morte Alcanço, venimos assim Queremos um sonho, a liberdade das cores E por alegria, calor da emoção Que maravilha Alcanço, venimos assim Que maravilha Na nossa vida, calor da emoção E por alegria, o meu coração Que maravilha Que gostou, agora vai ser Muito obrigado meu Presidente Obrigado.